Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação diária. Eu sou o Wagner Zil, hoje 16 de outubro. Você já colocou aqui os seus comentários, já deixou seus pedidos de oração, já deu seu testemunho das orações respondidas por Deus? Faz favor, né? Deixe aqui a sua participação. Nós queremos orar por você. Queremos orar pelas pessoas também que você indicar aqui que estão precisando de oração. O verso bíblico da meditação de hoje, que tem como título Tempos da Salvação, está em 2 Tessalonicenses 2, 13. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus que nos conduz à salvação. Todos queremos ser salvos. Por isso, toda instrução que torna mais claro esse assunto é sempre bem-vinda. Examinando-se os muitos textos bíblicos que abordam o tema, fica evidente que a salvação é um processo e ocorre em três tempos, passado, presente e futuro. Em cada etapa recebemos benefícios de Deus e somos salvos de alguma coisa. No passado, quando reconhecemos que éramos pecadores, cremos em Jesus como nosso Salvador e confessamos a Ele nossos pecados. Deus nos perdoou e nos salvou da culpa e da condenação. Essa obra de Deus por nós foi realizada em um momento. Ela é chamada de justificação. Repete-se sempre que precisamos de perdão. Se Deus apenas nos perdoasse e continuássemos sendo as mesmas pessoas, repetiríamos os mesmos pecados. Felizmente, não é isso que acontece. Deus não apenas quer nos declarar justos, Ele busca nos tornar justos. Por isso, ao nos perdoar, Ele nos concede Seu Espírito, para que possa, ou para que, aliás, o Espírito que passa a habitar em nós e a dirigir nossa vida. Assim, nos tornamos novas pessoas. Embora ainda pecadores, somos libertos da compulsão de pecar, do poder do pecado, de modo que este não mais nos domina. Essa obra de Deus em nós acontece no presente e continua durante nossa existência. Nós a chamamos de santificação. Apesar do que Deus já fez por nós e em nós, o pecado continua presente, não só em nossa natureza, mas no mundo à nossa volta. Continuamos a ser assediados pela tentação e pelo mal. É justamente dessas coisas que Deus nos salvará no futuro. Ficaremos livres de nossa natureza pecaminosa e da presença do pecado e do mal. Quando o Salvador retornar à glória que perdemos no Éden, será restaurada. Isso é o que chamamos de glorificação. No passado, Deus nos tirou de um poço fundo e largo, o poço do pecado. No presente, Ele cuida para não cairmos novamente nesse poço. No futuro, o poço deixará de existir. Louvado seja Deus, né? Sejamos sempre gratos a Deus por sua salvação. Se puder, por favor, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, muito obrigado, porque em breve Jesus vai voltar e não haverá mais pecado. O pecado será destruído, Senhor. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós e nos oferece a salvação. Ó, Pai querido, aqui estão nos comentários, os pedidos, os agradecimentos, a forma intercessora que cada um colocou aqui os seus pedidos, também clamando por alguém. Atenda, Senhor Deus, os nossos pedidos, conforme a tua sabedoria, a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Se tiver alguém hoje, Pai, sofrendo, passando tristeza, angústia, por favor, atenda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amanhã mais um Encontro Marcado. Não falte, o Senhor Deus tem uma mensagem muito importante para nós. Tchau, tchau.